Respire, relaxe, sentindo profunda paz. Se conectando com o seu corpo, com o seu coração, com a sua energia, observando a sua respiração. Respirando lentamente, sentindo que você tem todo o tempo do mundo para estar com você mesmo, calmamente, se acolhendo, sentindo a sua presença no aqui e no agora. Sentindo o universo pulsar dentro de você, sentindo-se expandir até tomar conta de todo infinito. Você se torna o infinito que você já é em essência. Apenas respire e relaxe. Eu me conecto em profunda gratidão ao raio verde de cura do comando de Santa Esmeralda. Eu invoco a energia viva e eterna do Eu Sou que Eu Sou e de todas as subdivisões ou fragmentos de alma mais próximos ou ligados direta ou indiretamente à minha existência nessa dimensão. Eu ativo a cura que potencializa o amor entre todos os elos multidimensionais do meu ser. Eu sou grata pela harmonia e união abençoada entre todos nós que somos um em amor e vida. Eu me alinho às realidades onde essa união seja mais feliz e elevada. Eu sou grata por trazer para mim aqui e agora a serenidade dessa harmoniosa união. Eu sou em pura frequência de luz verde, curando, renovando e fixando a harmonia de todas as relações externas e suas ligações externas e suas ligações internas. Eu envolvo todos os laços de relacionamentos e ligações energéticas com a frequência de cura e harmonia da luz verde. Visualize esse momento. Uma névoa caindo sobre você. Uma névoa verde esmeralda. Uma névoa verde esmeralda. Sinta a luz que o seu ser emana. Uma luz verde. Uma luz verde. Brilhando. Pulsando. Irradiando. O seu peito é pura luz verde esmeralda. Irradiando. Todo o ambiente é pura luz verde esmeralda. Todos os cordões que me ligam a outros seres, coexistências e familiares. É preenchido por essa luz verde. É preenchido por essa luz verde. Eu sou agora pura luz verde. e todo o meu corpo é banhado e preenchido por essa energia sublime. Estou conectada ao coração da fonte divina em comunhão com o comando de Santa Esmeralda, e o coração da amada Mãe Terra. Recebo agora todos os atributos divinos da cura, da verdade e da abundância. Ativo agora o poderoso Mercaba que se manifesta em nona dimensão e me dirijo para a nave do comando de Santa Esmeralda. Sou grata pelo auxílio das equipes de cirurgiões, geneticistas e equipes de resgate, que proporcionam cura e libertação. Gratidão aos mestres e toda hierarquia que cuida de mim. Gratidão 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 Pelo amor Gratidão Pela união Pela unidade Pela conexão Pela integração, compartilhando a mesma existência, a mesma vida, a mesma energia. Respire profundamente, nesse exato momento, você está recebendo códigos de cura, muito poderosos, sinta o perdão. Sinta a libertação. Sinta a libertação. Todos os danos que eu possa ter causado. A mim mesma, as minhas coexistências familiares e todos os seres de todos os reinos e meu eu superior. Respira profundamente, internalizando a energia do perdão. Nada se perde, pois tudo é energia que se refaz cada vez melhor e mais aprimorada. Eu descolo e desprendo todas as energias pesadas que tenham ficado acumuladas. Eu entrego essas energias para que o universo as transmute naturalmente. Tudo que existe é energia em transmutação, dentro da perfeição imutável da fonte. Eu libero a transmutação e a cura para todas as minhas memórias e para todos os meus relacionamentos. Eu perdoo e peço perdão por tudo, tudo que necessite ser perdoado e curado. Eu me perdoo e agradeço a intercessão da chama verde da cura. Se instalando nas minhas células, átomos, chakras e corpos. Gratidão pelo restabelecimento da verdade, pela saúde alinhada à realidade da perfeição da fonte. Eu sou saudável e plena. Meu corpo, mente, alma e espírito vibram agora e cada vez mais em comunhão e união com a saúde, A saúde é desde o nível mais elevado das dimensões superiores. Até a realidade do meu corpo nesse plano existencial. A chama verde da cura me inunda com seu amor e permanece em trabalho de harmonização. Pelo tempo que for necessário. Eu me coloco à disposição para ir às naves do comando de Santa Esmeralda durante o sono, com o propósito de ampliar a cura e auxiliar na restauração da amada Mãe Terra. Estendendo a cura para todos que necessitem, de acordo com o merecimento e abertura de cada um. A chama verde da cura e harmonia se resplandece agora. A chama verde da cura e harmonia se resplandece agora. A chama verde da cura e harmonia se resplandece agora. Gratidão aos anjos da cura que restaura nossos corpos de acordo com a perfeição. a perfeição divina. Todos os meus corpos são revigorados, curados, energizados. Pela chama verde da cura e harmonia se resplandece. Pela energia dos anjos da cura, que trabalham com o raio verde esmeralda. Eu sou pura luz da chama verde. Sinto agora que toda imperfeição e ação desalinhada da verdade foi removida. Desconecto-me de qualquer manipulação ou interferência prejudicial, enviando-a para a luz da chama verde. Todas as presenças que estejam comigo, que não sejam benéficas, são agoras enviadas. Enviadas a luz da chama verde. A expansão da chama verde inunda todo o infinito de amor e transforma toda a ilusão em despertar. Gradual, constante, repleto de paz e felicidade na união do todo ao Um que somos. E se torna a luz da luz. Esse poder se intensifica e se multiplica agora. Eu sou amor. Eu sou cura. Eu sou saúde. Eu sou abundância. Eu sou harmonia. Eu sou o que eu sou na minha vida e de toda a humanidade. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. presente agora em todos os corações e assim é desde todo o sempre. Meu corpo é uma galáxia de estrelas, cada célula é uma estrela, que emite luz verde aqui, agora, irradiando, irradiando, irradiando. Eu sou um céu verde estrelado, irradiando, irradiando, irradiando. Gratidão está feito, assim é. Eu sou o Eu Sou. Está retornando. Respire profundamente. Sinta o seu corpo. Abra os olhos. E sinta a luz verde é contigo. Gratidão. Gratidão. Profunda gratidão. 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 Gatando. Gatando a luz verde. Gratidão. Gratidão. Visual stick.